A minha velocidade de disparo com a SC, sem velocidade de disparo é bom. Mais um vídeo de CF do Ponte Blanca, espero que todo mundo não goste, porque tá aí. Bora lá pra mais um CF, né galera? Um beijo na bunda. Salve, salve a todos do clã aí. E espero que todo mundo faça uma boa partida. Isso é especial. Fica short. Não esquece de dar calma aí. Fire in the hole! Fire in the hole! Tô lá. Alfei uns dois. Ladeu uns dois. Ladeu uns dois. Ladeu uns dois dois. Fire in the hole! Tô lá. Já estão pegando nem quadro. Não tem diferença. Tá o jogo, velho. Segurinho. E tem fundo de caixote e 3-0 Se quiser recolha, pode. Batrax, se quiser recolha, pode. Cala a sua arma. Cala a sua arma. Meio perfeita. Eu pinei, cala a boca. Ah, tava com certeza. Sem querer. Ok, vamos lá. Alfei um muito, muito. Deu muito alfado, muito alfado. Porra, essa, velho? Ah, ah, nem fôdeu. Tem um lágrima. Ai, delícia. Meu nome. Def, olha lágrima. Peguei lágrima. Dez hernipe, nem um time só. Dez hernipe. Missão de sucesso. Ok, vamos lá. Consegui de volta. Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall. Vai dele errado. Vai dele errado. Vai dele errado. Sim, o cara do larga tá... Larga a mão. A gente tá passando ou não? Deixa pra trás. Deixa pra trás. É, pecado. É, pecado. Moleque, tá teleportando. Ok, vamos lá. O que é? É, eu não acertei, né? Fire in the hall! Que porra, é isso? Affirmative. Ah, tá, desculpa. O que é? Affirmative. ambрасaararararararararararararararararararararararararararásararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, vamos! Estou focado O que é que vocês podem ir falar da búbida? Doe! 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 Eu vou formar isso aí, menina. Deixei. Só não quero que esse cara corra, velho. Mas morrer do jeito que ele estava rushando também é foda, né? Só tudo, ó. Você vai rushar olhando? Vai rushar o cor... A triarca, menina. Vai rushar? Diz naipa, sim. Faz o highlight e diz naipa aí. Nem vou botar a F90, porque nem vale a pena. Ok, let's go. Eu desculpe de cor no lado. Mas... eu desculpe. Eu vou ver Sim, esse cara está transportando Ah, velho É um verdade, velho Nossa, esse moleque teléportou Olha o laggues O laggara tava manchando Sound Elefantage Sound Firing the hall 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 Ah, era pra te pegar, eu mori Acabou a barça, não Tava escada best Coincente Eu não posso fazer isso Eu vou dar, eu vou dar FIRE IN THE HOLE! 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 Quando eu der a lot of button, eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu r barkooew! Eu nãoせi mais da base! Deixa eu sair daqui. Isso aiosto não tem. Swiss shot rede! FIRE IN THE HOLE! FIRE IN THE HOLE! FIRE IN THE HOLE! Não sei o quão não. Não deve ... FIRE IN THE HOLE! Atenção da caixa!! Atenção da caixa! Atenção da caixa no meio! Boa! Boa! Não, não sai, cara. Boa, boa. Mission success! Alright, let's move out. Amorico, outro. Fire in the hole! Fire in the hole! Germewhite! S assemblé. Fire in the hole. 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 Vem! 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 Largo! Largo! Não passou! Tá bom! Subiu um! Porra! É muito doido! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Confia, moren! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Não estou agora! é a filha Maria né tem um e não chega nem perto eu vou por esse vou por esse sim que eu te parei e tem uma da onde para a gente ouve segue 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 seus cursos eu amo o nome seguir quem é lindo chá de casa o cara não é se seguiu seguiu eu dou um prêmio para você ou morir E aí vai seguir não respira rapaziada esses caras de lama o cara é os bravos a marcação deles é recuado geralmente é mas o chimpão cara que eu falei a pouco bem externo e vamos vamos tentar a primeira descobre se é recuada a marcação deles e é a a máscara do coronga pode e a máscara é do coronavírus e qual que é a diferença da branca com a preta se eu não me engano a outra tem mais real se eu não me engano é mais clara procuração mais defesa vou usar a branca mesmo só tem isso tem ninguém de máscara não mano eu tô de máscara para o dia de arrasta aquela arma do preto é campi que se foda deixa ele jogar descai esse deixa 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 não 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 deixa ele usar descobre onde é que ele tá que era só descobre onde ele tá dependendo de onde é que eu vou eu vou matar o preto na granada agora com Queen um aqui a a com 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 Na sua esquerda, patrô Na sua esquerda, patrô Por isso que não pegou Por isso que eu não gosto desse Snipe Mission Fail Mil vezes achei técnico Ok, let's go Eu tenho que dizer Um bom e Snider Não tem nada Não tem nada Peguei um Vamos lá Eu deixei um caminhão Um caminhão em meio Não tem nada Não tem nada Nossa Se ele está avançando Deixa eles avançar Segura aqui, segura Eu vou matar aqui Eu pego Vou matar aqui Eu pego Um 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 Mission fail Okay, let's go I'm going to kill someone Fire in the hall 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 The Gabriel and the Rack Fire in the hall 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 Oh, man, oh, man Quem tá com o respawn pro caminhão Pega esse cara do caminhão aí, viado Mission fail Tá bom, chefele Okay, let's go Deixa eu ficar mirado Vem embora, caminhão Crime Fire in the hall Vió Vem visits Fire in in the hall Fire in the hall Fire in the hall Biz 2-3 Fire in the hall Home In Et Ele, quer dizer, para o the Shack? Boa 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 Mano que tá semругar Boa 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 Não é para mim, não é de ver. Eu vou cuidar. Tá ouvindo? Eu tô na... Ele saiu sem querer. Tô no caminhão. Tô com respal pra lá. É que ficou meio, mano. Vamos embora jogar, porra. A mochila tá pesando. Foi mal, cara, mas não sou bom não. Não, mano. É porque eu vejo que os caras jogam e os caras ficam com a moral baixa aí, mano. O Dopp joga pra caralho, aí tá... Mano, não é que eu... Ou eu morro de vara do meio, ou o cara me dá bala estrifando esse seu beijo. É só não dar cara ficar recuado. Manda tomar no cu do mundo. Vou pegar todo mundo coxa recuado. Ok, let's go. Deixa eu lá, deixa eu lá, Murilo. Deixa eu lá. Eu também. Calma. Fire in the hall! Fire in the hall! Tem que mexer, né? Fire in the hall! Fire in the hall! Passou. Fire in the hall! Mas passou a mexer, né? Peguei um dedo bombo lá de nada também. Essa porra é... Essa porra é... Tá puro não. Não tá puro, porra não. Não tá puro, porra não. Não tá puro, porra. Não tá puro, porra. Ele sabia que eu tava ali, velho. Sabia, tava no Doppijino. Tá puro não. Tá puro não. Tá puro não. Tá na mira da música. Ok, let's go. Deixa eu tentar pegar essa menina. Ha, deu ruim. Vamos lá, tá puro. Aqui é dois e de meio. Tem, né? Fire in the hall! Ah... Fire in the hall! Não dá cara, não. Fire in the hall! Não dá cara, não. Fire in the hall! Se eu escutar, eu falo. Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Tem, tem. Pode falar, hein? Fire in the hall! Mentira, que porra é essa? É o lugar, tá no meio. Puxo! Puxo, caralho. Fire in the hall! Eeeeeee, tu viu aqui o que? Caralho, tava com 700 de HP, de repente foi pra zero mano, depois tu morreu Tu viu aqui o que? Vi não Tu tinha que ver Ehehe Puxou, foi da up Quero ver se ele vai passar Não, cadê um minuto? Meio MS, MS Aqui, aqui, aqui Fee point Bomb has been planted Fire in the hole 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 os caras é chitado pô, nem dá papo é chitado, pode sair vocês é vocês é ruim a sala tá cheia sim, você demora uma eternidade acho que vamos só falar que eu fui quicado aí fui quicado aí seguiu você foi quicado da três ué mano, vai entrar na sala aqui segue aí Rodrigo, porra viado, segue aí não, o Sonic é chitado mano qual Sonic? esse Sonic lá, esse Sonic lá é chitado pode sair, pode sair, pode sair, é chitado aí, como que ele sabe que eu sei eu pei eu pei Rodrigo queria uma sala aí, o cara é hack aqui ei Rodrigo eu pei essa sala aí tá, eu tô quicado dela e eu ganhei, eu ganhei speed, é, c4 speed eu tô com 41 dias de show, eu tô indo, tô indo rapidão, eu tenho tantas armas que eu não uso, eu juro eu tenho muita arma que eu não uso eu tenho c4 aqui parado, eu tenho um par e aí Rodrigo, o que que o cara aí é Rodrigo? P90 Kiko, nossa favorável Kiko do nosso time, Kiko do nosso time Kiko do nosso time Kiko do azulzinho 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 é o que é o que é o que é o foda que perdeu esse dia não não compensa o bebê de barco É, pebi hoje em dia, eles banham quem faz free kill, e não banham quem usa hack. Pebi é foda. Um, dois, três. Fire in the hall. Fire in the hall. P.C. do que? Ai. Tem um... tem um inimigo Não, 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 não Não, não, não Não, não Não Não, não, não Não, não, não Calma, calma, calma Concentra, cala a boca todo mundo Só fala que Ralfou, onde morreu Ok, vamos Fire in the hall Fire in the hall Morre Peguei para baixo Peguei para baixo Peguei Ah, está com um de vida Está no bom Vai, vai, vai plantar a bomba Esse cara está lá no baixo Ele está com um de vida Ele está com um de vida Ele está lá no boy Não, não, não Bomba encervou Bomba se placeu O que aconteceu? Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, só vai aqui, mano. Só precisamos. Missão fail. Se quiser, pode, mano, garante não está a arma não. Fire in the hall! 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 Do que?! Xis ei, tam mal! Embaixo é você! Vai, como é que é o porco? Ah velho Sou muito ruim Confio meu Fim de novo 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 Bomb Fim de novo Fim de novo Fim de novo Nossa, velho, que medo! Ah, eu não entrei um helio. Nossa, era em cima, mano. Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! O cara não morreu, não, teatro. Vai, 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 vai. Abre. Abre. Mission fail. Ok, vamos. Fire in the hall! 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 O que é isso? Ele vai dar uma arma de corda não, eu tava indo meio contigo não, eu não fui meio eu abri rush na porra do Barcima duas vezes, os dois últimos ralos eu abri rush, ralfei muito um, matei outro e fiquei negativo porque não rushou toda hora eu entrava é, mas eu tava indo no meio, como era combinado, só que eu tava indo sozinho uma hora eu abri meio sozinho aí eu desistiquei meio porque só tava eu indo sozinho aí o último ralde eu não cheguei o Barcima o Barcima o Barcima tá baixo então o Barcima o Barcima Barcima ai meu jogo ta travando o Barcima é ele tem Ah, eu tomei preso e eu morro de novo velho. Caiu? Não, eu vou parar de olhar. Eu vou topar. Não, eu vou parar de olhar. Não, eu vou parar de olhar. Não, eu vou parar de olhar. FIER IN A HALL! Tchau, vamos lá. Bomb has been planted. FIER IN A HALL! FIER IN A HALL! MISSION FAIL! Ok, vamos lá. Mas eu vi uma pessoa. Eu vou... FIER IN A HALL! FIER IN A HALL! FIER IN A HALL! FIER IN A HALL! O que é isso? Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Alright, let's move out Ah, não é isso Eu estou fazendo isso Eu acho que eu estou fazendo isso E aí 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 Fica no ar Passa no papel E aí 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 E não, não, não Sim, mano, vai dar Ah, eu peguei muito, cara, velho Mission fail Ok, vamos lá Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Eu vou avançar mesmo, tá bom? Vamos saber mesmo A partida acabou Tem um alien, alien e o papel foi lá A bomba foi plantada 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 Vem, Dope. Dope. Morreu desgra... Eu tenho a minha certeza. Vai... 5-6-4? Acima o programa para defender e mandar para ali. E agora ele consegue entrar no meio da partida. 5-6-4? E agora ele consegue entrar no meio da partida. E agora ele consegue entrar no meio da partida. vc... 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 Tô com uma fome, eu não vou gravar. Tô nem zoando. Tô com uma fome. Tô com uma fome. Tô com uma fome. O que é isso? Eu gostaria do barril O caminhão tem dois Peguei um no meio Caminhão, caminhão, caralho Vai caminhão, eu nunca peguei Lá no chão também Eu não sei Ah, velho É lixo, eu acho Já passou Tá ouvindo Caverna, caverna Ele tá na atleta Já tá na atleta Ele tá na atleta Não Pega esse cego ali Já sabe que tá de um snipe O tempo é teu, se liga Vai pra... Bomb has been planted Boa Tô com muito recol, que estranho Eu achei que ia ser fácil Eu achei que ia ser fácil Eu gostei base Ah mano, eu dei realmente no cara Fio no chão Tem dois caminhões Fio no chão 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 20 minutos Onde o cara tava que porra era? Onde o cara tava que porra era? Ele pulou né? Mission fail Eu achei que ele foi caverna Ok, let's go Passei minha Fire in the hole! 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 Fire! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah... O poder? O poder do IB Deado da... Mais ou menos? Ah não Esse Couto tá com 100 IB Esse Couto tá com... Dano pra caralho Não, 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 não Pegou um caminhão Tem aonde caminhar Sobe lá, moleque Nada, AMF Tem que ter um cu no agachado, né Tem que ter um cu no agachado, né Tem que ter um cu no agachado Tem que ter um cu no agachado Tem que ter um... Tem que ter um esmeralho Então, agora Tem que ter um esqueleto Atenção 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 E a galera Certo. Mission fail. Mais um por B lá. Ok, let's go. Eu, eu vou, eu tento aqui. Tô recuado aí. Tô com um tiro minha. Ah, mano, eu tô dando um realmente enviado. Vou parar de jogar, mano. Vou meter o pé. Relaxo. Tem mais um perfil. Caverna. 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 Deixar o nade, deixar o nade Deixar o nade, deixar o nade Nossa, se eu dar reloginho no chacolado Fire in the hall 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 A man, a man, a man Fire in the hall A man, a man, a man A man, a man Out of the small area Fire in the hall A man, a man A man, a man Oof, no Oof, on the hall I'm shooting I'm shooting Fire in the hall Bomb defused Mission success Alright, let's move out Fire in the hole Go to the ground Go to the ground Fire in the hole There's mine Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Their bomb defused Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Bomb defused Mission success Alright, let's move out Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Okay, let's go Fire in the hole The guy in the base took a helmet I almost died Mission success Okay, let's go Fire in the hole 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 Claro que não, tá verdade? Não, ele fez o curso, o primeiro civil, pô. O cara do esquadrão, o cara do esquadrão de bomba. Ele chegou nos 5 minutos e 40 segundos e desarmou nos 2 minutos e 40. O cara do esquadrão de bomba. Eu vou comprar a sala. Eu vou comprar esse, eu sempre que eu botar aqui, eu vou comprar esse item. Eu quebro o galho danado, hein, caralho. Dá pra você jogar com a calma do caralho, a calma de gel, a paciência de gel. Segue, 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 segue. Deus o livre, Deus o livre, foi esses caras aí. Como é que vai entrar aí na sala, se tá com senha. Eu ganhei esses caras aqui, esses caras jogaram no campeonato que eu joguei também. Nada. O que é o que? Muita desgraça. Eu já joguei sem MPB. Oxi, eu também quero respawn, cadê? Eu quero 5. Cadê respawn? Respawn 5 é 6. Oh, vá por último respawn, externo. Último respawn. Vai, não, peraí. Comeu teu rabo sem gosto, filho. Não, não, peraí. Os caras que dão chat querem falar coisas, agora que eu ouvi. Então? Eu sou fã na lavada. Eu tô na B. É na B, Deus? É na B, você respawn? É na B? Não, não, eu tô na A. É na B, é na B, é B, é B, é B, é B, é B. É na vó, pão. Vou dar 9 para eles te fuderem. Fire in the hole! Vai ficar caralho. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dá zero, mano. Se eu ouvir alguém aí, fala, Stamon. Tem. Tem, B, B, B. Passou B, mano. Vai se fudê. Peguei, b... Cadê o meu daqui? Ah tá, não era esse cliente, não. Deus, o livre. Tá comigo. Tá, puteira. Puteira, puteira. Headshot! Morreu pro Rodrigo, ah não. É esse cliente. Alright, let's move out. Vai na porta, avisa a dota. Tem 60 aqui. Fire in the hole! Ai, bonitinho. Alguém tem que criar peito, mano. Vai embaixo. Ah, passou a liga, mano. Eu avisa ainda. Fire in the hole! Comeu um e me... Fire in the hole! Acerte um tiro, só um. Ah, passou o Becker. Pô, esse cara é ruim, viado. Isso é ruim, eu sou ruim. Isso é ruim. Mission fail! Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Jesus! Ah, não dá pra não. Opa, com a hand pra ver. Fire in the hole! Fire in the hole! Come on. Vai lá Basta 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 O que é isso? Não, não... Ok, eu vou chegar com ele. Vamos pegar essa arma aqui. Nossa, a pedrinha me salvou. Conecto. Vai gui, vai gui. Ah, eu vou matar mil. Mission success! Ok, vamos lá. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Oxi. Eu peguei o botão todo Você viu a smoke lá? Eu peguei o botão Eu peguei o botão Eu peguei Eu peguei o botão Esse cara puxou 12 contra mim tá bom O que é que vai ter? E a noite joga nas costas, então... E eu tomando o cara de mim Ah mano, o PB é foda ver Vou até sair da parte da... Eu não to afim hoje E mano, to vazando ai, vou dormir aqui Tá sim Firmei a gente fez, mano, bom jogo A X4, achei mais não Eu também entrei nessa, mas... É bugado Como é que é? Eu entrei nessa também, mas tá bugado Que bem a 1 hein O patriarca caiu Vou jogar Minecraft aí Seu culo Tá melhor que o PB O PVP lá Ah mano, vocês estão ligados? Os caras roubaram a sala aqui, velho Vamos se foder, mano Tu não falou? Oxe, tá achando que eu sei o quê? Segue Segue Segue, eu não sei se o patriarca vai botar Se o patriarca vai botar? Eis a questão Eis a questão Manda uma mensagem Mano Meu telefone acabou a bateria E ela faltou Ela sei quem é o patriarca Pergunta do clã lá No grupo lá Calma aí Calma aí A patriarca vai botar né? Nossa, cara que não vai gostar Tchau 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 Eu não vou ver, senão... Moleque quer clã? Mas recrutar esse tipo de cara aí com um ponto inocente é foda, velho. Ah, me recruta lá. Fica aí, oi. Recruta o moleque logo, olha que você é chato. Sou chato mesmo, caralho. Comigo o bagulho tem que ser certo, caralho. Pensando aqui. Só sair de ali, mano. Eu acho que eu meti o pé. Que? Eu meti o pé aqui, caralho? Tu acha que você governa agora? Saiu, mano? Saí, saí. Não pode aparecer. É... Livre 38. Peraí, eu vou seguir. Segue aí, me segue. Segura a sala aí. Bom, deixa eu pegar e repou. E aí? Um... Vamos ver. Um... 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 O cara é aqui, alguém é aqui, ó Eu tô BF, eu tô BF Eu também tô BF Tá ouvindo aí tô BF? Tá? Fala a posição de vocês, porra Eu tô com aquele lugar aí O que vocês acham de ficar um BF lá na escada Posição, hein, rapaziada E carro, por favor Tô cachorro O que é? Ué, essas não é BF? Fala na escada Ralfei o mundo Eu tô com a chate E eu tô com a chate Fala na escada Eu tô com a chate O cara é maca mano, meu deus é b tem b O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Boa, boa. Deixa aqui, deixa aqui. B. Headshot. B. B. Mission success! Ok, vamos lá. É só segurar essa posição. Não fazer roxo. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Primeira vez vai, mano. Segunda vez. Fire in the hole! Fire in the hole! Alguém! labio, ma estrat ele! Non pararlow é o manuscripts não! Sempre arruinas! lernen ao seu sapato! Vou pegar esse cara que eu grandizei, mano! No arruino! É o cara que... Não dá pra ver Loh cara Escondido Não dá pra ver Não dá pra ver Ok, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, tem um Peguei um Peguei um O do que a shot tem, vai com o BF agora Vai rolar, eu acho Gui, calma o coração, homem Tô aumentando a volta de aqui, velho Nossa, fã do BF Segura a posição de TCT, homem Olha só Oi Agora passou o BF O BF Tudo bem Ah, ele foi... Não sei se não... Caralho Caralho Tá plantando Tá plantando Bomb Bomb Has been planted Bomb 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 defused Bomb defused Bomb Essa planta e aí o que? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá BF O cara não tomou Oh, oh, eu seguro BF sozinho, pode ajudar em outro lugar Eu seguro BF só Vai, vai, vai Olha ali Vai, vai, vai Vai Vai, vai Olha esse cara Peguei Tá fazendo bomba, tá fazendo bomba Vai, vai Os dois, os dois Deixa a bomba, deixa a bomba, deixa a bomba Se tu vai, eu te louco Eu achei que você ia, eu preciso ir Ok, vamos lá Se tu vai, vai Ok, vai Tá bom, tá bom mano, tá aí embaixo da ponte Ah mano, passou no meio, caralho Ah, vai tomando O cara passou, largou sobre o EF, velho Como é que ele não matou o meio? O meio passou do lado Foi mirar com a shot Não tava olhando o largo aí, eu peguei, sai Relaxa Fica largo Eu marco BF BF, BF Passou, passou Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Ah, velho É, dois B, dois B Vamo ganha, vamo ganha, vamo ganha, vamo ganha, esse cara é ruim Mission fail Mission fail Ok, let's go Eu tô BF, eu tô BF Sozinho Vou jogar aqui do meio Não sei io É, dois BF iri e a derecha Vamo ganha, vamo ganha, vamo ganha, vamo ganha, vamo ganha Vamo ganha, vamo ganha, vamo ganha Boa rapaz, já jogou um monte Se ele troca, é horrível jogar sniper, vocês não fazem ideia Eu acostumei, velho Os caras chegam a sair Não vem Não, mano, eu sempre mandou os sniper Eu nunca joguei de centro É porque sniper é só mais de precisão, sabe Eu não sou de ficar fazendo cast Eu sei jogar mais no cast do que eu não preciso Ah, sei lá, mano Mas tem uns caras que colocam a troca rápido, parece uma alma Não, isso aí é mata Eu chamo isso de mata Não, mas a cara ela dá o cast bem rápido Não, a cara, aquilo ali é uma sub de mini A cara ela leve, né? Rápido fazer o cast Mas é de shaytech, tem cara que me chama de macro, né? Shaytech é mais precisão Tem cara que me chama de macro, né? De ficar dando strafe rápido de sniper Nossa, cara, com tudo up Vem externo Caralho Bora, deixa eu ficar direto aqui Ficou Tá vendo isso aí? Dois caras de antiquiques, mano 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 Grava, Ité, grava Eu tô gravando, mano Eu não tenho megafone Eu não sei o que era isso O megafone não existe mais Não? Não Nossa, tá dentro de um jogo mesmo assim? Caralho, tô velho E aí, velho, o que que deu? Ah, não é Vou ficar na partida Abre aí a sala, abre Não dá, mano, o cara é anti-kick Vai abrir pra aqui O que que o moleque ali, o cara? Já falei que é anti-kick, caralho Os caras estão indo... Como assim? Ah lá, o moleque, o gordo veio na puta sem par Meu Deus Da gol Da gol, foda-se Só clica na partida É Eu falei na era pra ele saber Dá pra dar gol assim? Dá Dar gol então Ah, só que aí não tem como dar gol se ele não dar gol Não, mano Não, mano Tá bom Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, que gordo. Esse cara deve jogar Minecraft, ele tá falando merda. Mano, quem... Se é 18, tem problema, velho. Não pode ser. Mano, não dá chat, caralho. Oh, na moral, vocês dão chat e aí o cara não vai sair, mano. Tomar no cu. Calma, estreme. Ah, eu me estresso, mano. Vamos tomar no cu vocês, não é nada. Parei de jogar sério. Calma, cara. Não, cara. Vamos achar a sala aqui. Não, vocês tão zoando, velho. Não vai jogar contra o hack. Não vai jogar contra o hack. Aí, Stephanie, ele saiu, ele saiu, ele saiu, Stephanie. Não saiu nada, filho. Não saiu nada, filho. Não saiu nada, filho. Saiu, saiu, velho. Saiu. Ele não tá na lista de espera aqui, não é com essa. Ele deve ter tomado o desenho, ele saiu, cara. Segue aí pra ver como saiu. Te dou 6k se ele não saiu. Aí, eu vou. Jurei que eu não tava rindo, tá? Abraçado. Meu parceiro ficou bom lá, tá? Tá, não. Eu era do clã de esses caras, hein? Nunca nem vi num CMV. Esse... O Mitax aí é o bravo. O Mitax aí é o bravo. Mitax aí é o jacador de 20 meses. Ai, ai, quase não. Eu tô best, eu tô best. Eu tô best. Só vai espiar lá. Não deu certo. Fios. Fire in the hole! Fios. Fios. Fire in the hole! No E aí Quem aqui ainda? Saiu meio Eu tô bem caco cara O cara joga muito bem Não vai largar granada lá não Vai largar granada da base mesmo Ok Ele foi nada Ele foi nada FIER IN THE HALL FIER IN THE HALL Tive legal Eu vou fazer um monte de carOL Não tem nada Tive legal Eita Ava Tela, tela, telou a noite. Tô telando ali. Chega o fato. Nossa senhora, tô no cachete. Só um fato. Taita aí. Tem outro, tem outro a noite. Cachete. Socorro. Calma. Tomou de ser, tomou de ser. Tá menos de 70. Tá 70, eu acho. Dá pra tela. Não, só se tu virar de ladinho. É mais gostoso. Mais um pouco. Isso, vira, vira, vira. Ah, mas é o cara me vê. Tá esquerda, esquerda. Boa, vagabundo. Também, também. Não, era pra ti só virar de ladinho. Mission success. Não, era pra ti só virar de ladinho. Ok, vamos lá. É pra ti só virar de ladinho. Fire in the hole! Ah, tá bom ver. Fire in the hole! Fire in the hole! There's no way there's no way Survei up, survei up good Vou mostrar esse cara como é que... Não, mentira, vai dar de algo. Mission fail. Ok, let's go. Eu quase estou. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Dá a cover! Vai lá! Mata! Aparecer fala! Calma aí! Calma aí! Apareceu! Nossa! Tela! 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 P zg! Tela! O lá! É desgraça! Missão! MISSION SUCCESS! MISSION SUCCESS! MISSION SUCCESS! 거ve no relanejasil A bomba foi plantada Charme imediato Que merda eu tinha visto ele Ele veio do meio O cara do caixote está na frente do caixote Eu quero pegar Alguém me empresta algo MISSION FAIL Sei lá o que que tem É só ser Ah meu Deus Não sabe jogar em Pindade? Coisa mais fácil Não tem nem recuo É isso mesmo Eu não sei FIER IN THE HOLE 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 Não rush Olha os caras na base Ele está na base pro lago Não rush Vou estrefar Alguém não aguenta Não está aqui não Vou estrefar seu vagabundo Estrefar é preciso ir lá FIER IN THE HOLE É só esperar aqui Caralho É CT não é TR E a gente está forfando Eu vou travar o dado do moleque aqui Quando você joga Nossa Tchan E a gente está no banheiro Cara me deu Só um Pera ai Onde ele está Onde ele está? AEM FIER IN THE HOLE Matou FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE Agora aparece uma raveira dourada Eu atirei a granada antes de ele ir pra lá, que droga Alright, let's move out Eu não tirei a arma Pô, tem dois olhando... Largo? Sim, eu confio em você na BF Tomar só um HS Sim Fire in the hole Fire in the hole Olha isso, mano Estela, estela 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 boa Fire in the hole Como não morreu, velho? Como? Tá empolgado Ok, let's go Eu cujo o BF só... Anânime, se quiser eu cujo o BF Peguei Fire in the hole Fire in the hole É igual É igual Onde? tá morto já aqui hp psicológico bomb has been planted nossa eu matar todos com hs não tomar dano confio você ta não não larga não vai dar não entendi porque o gui recebeu o evento e eu não eu to travando o moleque no zap como que isso é arrubado quando for ela quando for ela largo de sniper é de baixo pô é mais vantagem eu to enviando um monte de droga eu já enviando uns 40 não sei um monte de droga trava você vai travar não eu pensei que era de monte de droga eu falei ah traficante cara eu tenho você é maluco o que você tem contra eu também sou então eu tenho que ser o melhor não sei não sei o que vai dar é mais não sei Matemática Tá nocão, aqui é um nice game Meio cara, meio cara Que é bem no pulso da rimação Tá aí, tá aí Eu tava vendo Nossa, eu não vi esse cara O cara fez uma volta velho E o meu braço foi torcendo Mission fail Alright, let's move out Fire in the hall Rafa Falei Fire in the hall Falei 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 Ah tá, já foi. C5. Vai dar cara meio. Cadê o meu C5? Cadê ela? Ah, eu ia adivinhar. Meio, meio, meio. Acabou com o meu C5. Acabou com o meu C5. Acabou com o meu C5. Ok, vamos lá. Fui a matar ele no assassino. Quando eu vi o explodiu, ai o meu explodiu. O meu C5. Mano, tem. O cara que abre o cara dele, ele vai explodir. Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall. Tá aturando trapo, moleque. Ah, velho. Tô com medo de morrer agora. Eu nem pego mais, porque ele faz uns kills que eu nunca vi na minha vida. Eu nem pego mais. Tá aturando, moleque. Ai. Quero que vai. Tô com medo de morrer. Tô com medo de morrer com ar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se eu não me engano, se eu não me engano, eu saí da terra. Ok, vamos lá. Meu Deus do céu. O que é isso, moleque? Aí, barras. Barras, barras. Toma um helde. Caralho. Ah, o cara passou da nossa ala. Caralho. Ah, eu vou ruxar, não tô nem aí também. Caralho. Ah, quando o cara tá bom na moral que encaixa a rajada, o cara tomou a costa. O cara tomou a costa. Ok, vamos lá. Eu quero nem saber também. Olha o cara, vai ruxar, cuidado. Agora eu peguei lá. e aí é 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 o o o o o FIER IN THE HALL! Bombe, as been planted. Ah, vai ser f*** Oh, esse cara é ruim mano Né? F*** que pariu Que joga um pouquinho Ok, let's go Eu não tenho... Eu também não, f*** que pariu FIER IN THE HALL! 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 Matem um FIER IN THE HALL! É, tem Tem só um, é nossa Tô plantando lá Plantar Meio pode ir, Doppers Vai pro lá meio FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! Agora, toma meio FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! Então Nossa Essa granada foi no timing certo jav Que é isso? Alright Vamos out Pô, alguém cuida ali Pra ele não avançar esse pedaço FIER IN THE HALL!!! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! Lám Alvarrassar no... Vamos, vamos, vamos O Gem está bom de vida A gente jogou só que ele jogou, né? Sim, sim Porra, meu Deus Eu estou fudindo a minha mão, puta Somente os primeiros 75.53 mil cataractérios serão enviados Eu estou bem, mano Eu consigo segurar a cabeça Eu consigo segurar a cabeça, velho Está ouvindo aí? Aham A vovô é tudo, meu celular Eu vou fazer isso Ok, vamos, vamos, vamos Fire in the hole Fire in the hole Headshot Fire in the hole O cara está tecordando Poxa, é melhor eu roxei para te ajudar e morrer, velho Para você chamar Eu tenho que tirar esse C5 Pegou o cara no pulo O cara não morre Feito o desenho da Mona Lisa no cara Ok, vamos Fire in the hole 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 Ai, cara é isso Feito Vamos lá Tem um dano Tô vantando dentro Calma, calma Vai Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo Desculpa, tá Ah Presidente Presidente Caralho O Jamie está mirando no pé e dando a galera Com o braço Ok, vamos lá Fire in the hall 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 Acabou Ele correu Bomb defused Mission success Okay, let's go Fire in the hole 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 A bomba foi plantada. Nossa! Minha forma é meio... Mano... Eu nem... Estão travando com o moleque e nem o Magistral Atalanta Estão travando um pouco... Mano... Fio na sala! 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 Eu vou, eu vou jogar ai. É só tirar... É só não deixar ele jogar. Eu acho que eu não vi ele Caralho Duas Placar Estou fora Estou fora Beleza Ok, vamos Háter em um coração Fáil em um coração Háter em um coração Háter em um coração Háter em um coração Estar em um coração não é Moon 1, 2 1, 2 2, 2 tem dois O que você está fazendo? MISSION SUCCESS Ok, vamos FIER IN THE HALL 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 BARBACA MIR BARBACA BABY, MIR AQUI BABY 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 FIER IN THE HALL FIER IN THE HALL BABY OTHER BABY 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 O que que esse cara aí já fechou? Quase que eu fiz esse louco, mano. Hã? Tô com vontade até de cagar. Deixa o papel na portinha aqui fora. Faz de papel higiênico, pô. Pô, papel reto hoje não é meu dia não. Eu não tô acertando uma rachada. Sério, vamos lá. Só por você, né? Só vamos, rapaz. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, deixa eu tirar essa máscara, senão o cara vai chorar. Ai, meu Deus, ó. Bora. Botei velocidade de disparo no negócio. Não tem coina na peste? Eu tenho, caralho. Só que quando eu botei velocidade de disparo e eu não tenho o último título de velocidade de disparo. Eu tô usando velocidade de disparo. Ok, let's go. Ok, let's go. Colou, não tem coina, né? Pega recorada, você tá morrendo. Marca recorada. Marca recorada. Marca rotei. Marca. Ok, let's go. Marca meio. Marca meio que dentro do ar. Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall. Tá bom, né? Eu falei aqui, caralho Mission fail Passou tudo Oh, fica um L aqui Deserto Deserto Ele tava Fire in a hole Fire in a hole Fire in a hole Chute a varroa Certo Mission success! Alright, let's move out. Fire in the hole! Super, give me a fuck. Fire in the hole! 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 Look at the fire! Fuck, I'm just there! Oh, Stermich! I didn't have to do it! I have to put one looking at the bar in the hole! It's okay, let's go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Man, it's there! It's there! It's there! It's there! There it is! No, no! You're not sure, you're not sure. I'm throwing it for another one. I was playing with you guys. God! Why the guy came first of me, looking at the bar, dude? Mission fail! He's hoofing on the bar! He's playing with you guys! Okay, let's go! Fire in the hole! O que é que está acontecendo? E aí E aí É a, é a O, o, o vivaz está cheatado, pode tirar A pergunta é como aquele louco nasceu nas minhas costas, velho Meio não passou, o cara que tentou passar meio morreu Não tem como, porque, ó, eu, eu nasci, olha lá na, ah, não tá, não tá ao vivo agora Mas, eu nasci, corri pro barbaixo e fiquei, eu fiquei ali, ele já tava, já tava atrás da geladeira, ele ficou me mirando meia hora, atrás de mim E aí Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.